Agora com o Júlio Tedesco falando sobre a Yates Brasil, sobre o movimento dentro da Marina Tedesco que recebe convidados de porte para um grande evento como este. É isso aí. O evento está muito bom. A exposição me impressionou porque eu, na realidade, não participo. As minhas filhas é que montam todo esse evento. Realmente está impressionante porque a Yates Sul, parceira dela, e todos esses expositores que estão aqui, está muito bonito. Estou impressionado pelo tamanho dos barcos e pelo número de barcos. E também são automóveis, são motos, são tudo. Constituição civil. Constituição civil, muito forte. É a construção civil, claro. Porque acho que aqui é o ambiente para isso. É o ambiente para as pessoas olharem e verem o que existe de bom. E as pessoas têm poder aquisitivo para estar aqui. Então acho que está muito bom. Está muito bom mesmo. Porque a ideia da Marina Tedesco, nós podemos voltar um pouquinho no tempo, Júlio. E você sempre falava, até com um certo ímpeto na construção da Marina, mas sempre pensando em termos de Brasil, em nível de Brasil. Será que comporta? Deu certo, né? Não, deu muito certo, claro. Eu acho que... Havia esse pensamento? Claro. Eu fui muito questionado sobre isso, né? Muito, muito questionado. Porque será que vai dar certo? Será que vai dar? Mas eu tinha a convicção que ia dar, né? A gente tinha certeza disso. E hoje a gente é uma referência mundial. Porque, só para vocês terem ideia, duas grandes fábricas de yachts que estiveram aqui no Brasil para olharem o investimento, se era possível fazer investimento no Brasil ou não. Então, depois que visitaram a nossa Marina, eles... e a gente levou eles para Itajaí para mostrar o potencial que tem lá, eles se instalaram aqui no Brasil, em Itajaí. Praticamente com o aval da Marina Tedesco. Com o aval da Marina, porque quando eles vêm para cá, ou vão para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e aí eles olham todas aquelas marinas que tem, aquela estrutura que tem lá. Quando eles vêm para o sul, a estrutura que tem somos nós. E aí, quando eles visitam a Marina... eu tenho dois presidentes que eu recebi aqui de empresas mundiais, e que eles ficaram encantados e decidiram fazer um investimento aqui em Santa Catarina pela nossa Marina. E com relação, Julinho, a expansão da Marina Tedesco, porque tem uma hora que chega o limite até de ter... assim, a gente está com vontade de ver aquele camping que tinha aqui, né? Um pedacinho de terra para cá, um pouquinho mais. Falta espaço, né? Não, nós temos um limite. Nós temos um limite. O camping foi uma situação estratégica, porque nós tínhamos muito terreno, muitas terras. Aqui, nessa região, ainda existem pessoas que gostam de pegar terreno dos outros, né? Então, a gente tinha que manter... Um costume ruim, né? Se não for um costume bandido, né? Mas a gente manteve o nosso patrimônio durante 60 anos. Meu pai, o idealizador do teleférico, ele idealizou o teleférico. Ele teve conversa com italianos há 50 anos atrás para fazer o teleférico. Fizemos o teleférico. E a Marina era um sonho meu. Aí, as minhas filhas começaram a sonhar comigo. Então, o que nós fizemos aqui foi exatamente isso. Fazer uma Marina de nível internacional. Mas nós estamos... Assim, nós estamos limitados ao nosso terreno. Nós não podemos... A gente sabe que a gente pode expandir um pouco mais. Mas não queremos... Nós não queremos tomar conta de tudo. Nós temos que ter a nossa Marina limitada ao número que nós idealizamos e prestar um serviço bom cada vez melhor. Então, não adianta tu querer ter 1.500 barcos. Não. Nós temos que ter 500, 600 barcos ou 700 barcos e prestar um serviço bom como nós estamos prestando. E fazer esses eventos que todo mundo ganha. Tu imagina a Marina hoje... Os negócios que vão serem feitos aqui é uma coisa fantástica. Então, a Marina está proporcionando isso. É isso que nós queremos. E queremos também, falando em expansão, o seu aconselhamento, a sua consultoria para futuras marinas que estão por se instalar aqui em Itajaí, em Navegantes, em Camboriú. Esse tipo de trabalho de assessoria, só aqui na Marina Tedesco, a partir de agora, é que se consegue. Claro, nós estamos abertos a tudo. Não temos concorrentes. Nós temos parceiros. Quanto mais marinas tiverem em Santa Catarina, quanto mais ancoradores de barco tiverem, muito melhor para todos nós. Nós temos uma costa maravilhosa. Nós temos condições maravilhosas para que... para que se criem condições para que os donos de barcos estejam aqui. Nós não podemos ser mesquinhos e dizer assim, não, eu não quero concorrência. Não, nós queremos que venham mais marinas. Florianópolis tem que ter. Itajaí vai sair a marina. Eu sou um parceiro. Se eu conseguir participar da Marina Itajaí, eu vou participar. Porque Itajaí vai ter uma grande marina. Vai ser uma das melhores marinas mundiais. E guardem essa gravação que eu estou fazendo. A Marina Itajaí vai ser um passo que Itajaí está dando para a sua modernidade, em termos de turismo náutico. Essa é a verdade. Itajaí, inclusive, conta, conversando com o pessoal do desenvolvimento da cidade de Itajaí, do planejamento, com certeza conta com a Marina Tedesco, como parceira com o Júlio Tedesco, realmente dando todo tipo de assessoria para a instalação da Marina de Itajaí, especificamente. Parabéns para você. Grande trabalho e uma grande feira. Ok, muito obrigado. A Marina Itajaí, é bom lembrar, depende do prefeito, dos vereadores, que eles estão estudando, qual seria a melhor maneira para eles fazerem uma concorrência, uma concorrência pública, para ver quem se habilita. Mas uma coisa eu posso dizer, a Marina Tedesco vai se habilitar, quando houver a concorrência, vai se habilitar, vai estar lá em Itajaí. Porque nós acreditamos muito. É próximo daqui e é um grande investimento que vocês vão ver. Vai ser uma coisa fantástica. Vai ser fantástica, sim. E por isso, quando falamos em expansão da Marina Tedesco, estamos, com certeza, apontando para o Rio Itajaí Sul, que pode ser um novo porto de expansão, também, de eventos desse porte, como a IAT Brasil. Que é uma ideia sempre fantástica, que abre, realmente, horizontes para grandes negócios. E com a ideia vindo com a exposição de carros, como, por exemplo, a Kia Power Imports, trazendo os carros Kia, aqui, para a Marina Tedesco, com outras marcas, também, presentes aqui, a Mendes Cibara, trazendo seus investimentos imobiliários, para dentro da Marina, juntamente com outras construtoras, e muitas pessoas, que aqui, vão adquirir o seu barco, vão adquirir o seu carro, e vão adquirir o seu imóvel, e vão adquirir, cada vez mais, a amizade de Júlio Tedesco. Exatamente. É isso aí. Nós estamos muito felizes, e parabéns para vocês, que são nossos parceiros, desde o início. Meu voto final, assim, é de... Nós estamos muito felizes, e obrigado por tudo. Grande abraço para Júlio Tedesco, direto da IAT Brasil, na Marina Tedesco, em Balneário Camboriú.